A derrota para o São Paulo no Serra Dourada pode provocar mudanças no time do Goiás. Vaiado por parte da torcida, o atacante Michael pode ir para o banco de reservas. Não, acho que a pressão é igual para todo mundo, né? Já vi jogadores aqui que vieram de outra equipe com nome e tudo ser vaiado em cada jogo. Mas a gente sabe do potencial do Michael, sabe da qualidade do jogador. Eu acho que ontem não correspondeu o que ele vem correspondendo, mas ainda assim eu achei que ele foi bem no jogo. A gente está acostumado a fazer uma partida muito acima e quando dá uma caidinha todo mundo percebe, né? Mas jogador de qualidade, já fui vaiado também, Jefferson foi vaiado, mas eu acho que a pressão é igual para todo mundo. David Duarte viveu situação semelhante durante o campeonato goiano, quando foi sacado do time pelo então técnico Maurício Barbieri. Não, eu não me disse nada, apenas um treino me colocou no time de baixo. Mas como eu disse também na entrevista, né? Do mesmo jeito que ele me colocou para jogar em nome da explicação, não me deu quando me jogou do time. Então, estou tranquilo, graças a Deus voltei à equipe e pretendo ficar aí até o final do campeonato. Possivelmente sem Michael, mas com David Duarte entre os titulares, domingo o Goiás enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né? Do jeito que foram os dois jogos que a gente tem pela frente. Ainda mais sendo fora de casa, né? Então, é a gente treinar, ouvir o que o professor tem a dizer. A gente, tipo, encontrar a melhor formação, a melhor jeito de ir lá e voltar com os três pontos. A gente aí A gente tem um Getting complete de ma nerede.